Nothing more for you É Miss Rondonobles Acho que vocês já conhecem esse roxinho, já viram esse roxinho A rainha é princesa da festa do milho de Bom Jardim E é claro que ela tá aqui hoje representando nobres no concurso Miss Mato Grosso Team E aí, Josiane, como que tá sendo? Como que foi o confinamento? Boa noite, gente! Foi uma maravilha! Fizemos várias e várias amizades As meninas super educadas, o pessoal da equipe maravilhoso, tudo foi perfeito O hotel, tudo, os patrocinadores, tudo maravilhoso E vai dar um show hoje lá no palco, né? Porque eu vou estar lá torcendo por você, viu? Com certeza! Vai trazer outro título pra gente! Sim, vamos tentar trazer, né? Miss Mato Grosso! Obrigada, amiga! De nada, dando certo! Estamos aqui com a Valentina Miss Rondonobles E aí, Valentina, qual que é a sua expectativa pra essa noite? Com certeza! Vai ser uma noite incrível! Eu tô muito animada, tô muito ansiosa Daqui a pouco a gente vai entrar na passarela Tô muito otimista, espero que seja incrível É seu primeiro concurso de Miss ou você já participou de outros? Eu já participei do municipal da minha cidade E agora esse aqui é o meu segundo E vai levar coroa, será? Eu espero, espero que sim, me preparei E tô aqui pra representar Rondonópolis, né? Muito animada! Muito obrigada e boa sorte, viu? Muito obrigada! Estamos aqui com a Daphne E aí, Daphne, como que tá sendo esse dia? Fiquei sabendo que teve confinamento, estavam lá no hotel Como que foi pra você? Sim, tá tendo E tá muito maravilhoso, gente Assim, super, super bom o confinamento O hotel, sem contar a comida, gente É muito boa E todo mundo aqui é bem gente boa A gente fez bastante amizade E todo mundo muito legal E está preparada para conseguir essa coroa? Vamos tentar, né? Muito obrigada e boa sorte! Estamos aqui com a Campus de Julho E aí, como que foi essa experiência pra você? Você já participou de outros concursos de Miss ou é a primeira vez? Bom, é a primeira vez que eu participo de um confinamento Primeira vez que eu participo de um concurso de Miss Eu já tive alguns, assim Eu já fiz uns trabalhinhos na cidade como modelo Mas agora, entrar pro Miss é uma coisa que aconteceu pela primeira vez na minha vida E você vai continuar essa carreira? Tá gostando? Pretende continuar? Olha, eu pretendo sim Eu tô me divertindo A gente fica, a gente já teve A gente fica muito tenso quando é em busca da coroa Nossa, todo mundo fica muito tenso A gente chora, a gente fica triste A gente fica angustiada Sim, eu já passei por isso Mas querendo ou não, a gente faz muita amizade com as meninas Querendo ou não, eu tenho amizade que eu fiz em concursos Que eu levo até hoje, que é a Josiane E tem outras meninas de outro concurso E essa é muito legal A gente tá aqui pra não só aprender Mas também pra ter novas experiências na nossa vida E eu te desejo uma boa sorte Você é muito linda, viu? Ai, você também Obrigada Eu que agradeço E eu estou aqui com a Maria Helena Ela ficou em segundo lugar Ela deu um show hoje Olha que princesa E você, gostou de ter participado do concurso? Sim, muito Eu gostei muito E vai participar outras vezes? Você arrasa, viu? Muito obrigada Linda Parabéns, viu? Mereceu Dá um abraço E estamos aqui com a nossa Mini Miss Mato Grosso Que ganhou em 2024 E aí Laura, como que foi pra você essa experiência? Bom, essa experiência pra mim foi muito boa Porque eu senti que eu fui muito bem E não foi só por causa da beleza Foi por causa que eu fui humilde Então foi o mérito foi do seu Porque você também arrasou lá no confinamento, viu? Sim E aí, você fez bastante amizade com as meninas? Sim, fiz bastante amizade Seu vestido é muito lindo Você é muito lindo Você é muito lindo Um show hoje Obrigada De nada, princesa Linda E eu estou aqui com essa lindeza A nossa Miss Brasil Infantil 2024 Paloma E aí, Paloma Como que foi o concurso? A experiência que você teve pra sua vida? Foi maravilhosa lá o confinamento do concurso Eu amei bastante conhecer várias candidatas E amei também conhecer Santa Catarina, Balneário Camboriú e Huberto Carreiro A minha experiência lá foi maravilhosa Eu amei muito E fez muitas amizades com as meninas lá? Sim, as amizades que eu fiz lá foram maravilhosas E eu vi que a sua mãe tá ali nos batidores, sempre tá te apoiando, sempre tá com você? Sim Muito obrigada, você arrasou, viu? Tá muito linda Um abraço A mãe, tem uma mãe nos batidores também